Olá, comunidade do Jardim Minim, eu quero aqui agradecer aos populares que estão aí assinando o Baixo Assinado contra a Energiza aí, esse absurdo que a Energiza tem feito na cidade do Jardim Minim e em todo o estado de Rondônia e em 11 estados do país. Inclusive, eu quero aqui agradecer a vocês, se você quiser assinar, como muitos têm assinado, você pode ver aqui, nós temos centenas, há milhares de assinaturas já colhidas, se você quiser assinar também o Baixo Assinado para nos ajudar a estar levando aí a insatisfação aos nossos deputados. Você pode ali, você que mora no Jardim Desimeraldos, por exemplo, pode procurar no Comercial Amorim, pode procurar também a Rádio Interativa, ir lá dar a sua assinatura, dando a sua insatisfação do atendimento dessa empresa no nosso município, aonde a gente está sentindo lesado por essa empresa que tem trago aí uma grande turbulência para a comunidade, ou seja, nos roubando na nossa cara. Então a gente não pode aceitar isso, então a forma que você tem para nos ajudar é dando a sua assinatura, o Baixo Assinado, para nós estarmos conduzindo aos nossos deputados, que está ali a CI contra a Energiza, mostrando a nossa insatisfação também para ter um resultado para o nosso município. Então, você, meu amigo, minha amiga, procure ali o Comercial Amorim, a Rádio Interativa do Jardim Desimeraldos, e dê a sua assinatura também, aqui também na Câmara de Vereadores, pode vir aqui e assine aí o Baixo Assinado, nos ajudando a estar divulgando isso aí para a CPI da Energiza. Muito obrigado, um abraço a todos.